Oi! Hoje o vídeo é super legal porque eu vim prestigiar o aniversário do blog de uma amiga minha, a Deb, do blog SOSDeb. Ela me convidou pra comemorar os dois anos de aniversário do blog dela e é claro que eu tinha que participar. Então, eu resolvi fazer um Gary with Me como se eu fosse pra festa de aniversário do blog da Deb e eu espero que vocês gostem. Então, eu vou deixar todos os links do blog e do canal da Deb e não deixem de ir lá conhecer. Vem ser uma comigo, vem? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.